Olá, o Mercosul chegou a maioridade com muitos avanços, mas nesses 21 anos de estrada também acumulou alguns desafios. Um deles, aumentar a participação popular no processo de integração regional. Além das questões políticas, econômicas e sociais, o Mercosul também tem a missão de melhorar a qualidade de vida da população. É com esse espírito que é realizada em Brasília a Cúpula Social do Mercosul. Organizada desde 2006, a Cúpula é o principal espaço de diálogo entre os governos e a sociedade civil. Assunto do NBR Entrevista de hoje. Aqui no estúdio, Marcelo Costa, chefe da Assessoria Internacional da Secretaria-Geral da Presidência da República. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado, Carla. Espero poder colaborar aqui com a discussão sobre a participação da sociedade civil no Mercosul. Bom, Marcelo, se a gente juntar todo mundo, a população do Mercosul, 70% da população da América do Sul é muita gente. São pessoas que estão lá na ponta e que vão sentir os efeitos das decisões dos governantes do Mercosul, não é isso? Exatamente. Acho que o Mercosul vive um momento especial, como você falou no início, já são mais de 20 anos, são 21 anos desde sua criação. Foi um momento muito particular também da história de neoliberalismo, em que os governos tinham interesses comuns, mas muito diversos do que os de hoje. Então, nessa evolução, nessa maturidade, hoje a gente tem um Mercosul que precisa se voltar para a população. E neste semestre especificamente, em que o Brasil assume a presidência para o tempo do bloco, temos a entrada da Venezuela, também aumentando esse contingente populacional, aumentando, diversificando oportunidades econômicas, ligando o norte e o nordeste do Brasil ao Mercosul e, ao mesmo tempo, a suspensão do Paraguai, que traz uma série de especificidades para esse momento que a gente vive. Então, essa cúpula vai ser marcada pela entrada da Venezuela. E como é que ficam os representantes do Paraguai? Então, do ponto de vista oficial, o Paraguai está suspenso do bloco, até uma outra decisão conjunta dos países. Mas, como sempre frisou o próprio ministro da Relação Exteriores Brasileira, e o chefe de Estado dos outros países, e a própria presidenta, nunca se pensou em punir, de modo algum, o povo paraguaio. Então, é muito simbólico que na cúpula social, as lideranças sociais paraguais estejam presentes, colaborando e dialogando com seus pares dos demais países. Marcelo, como fazer com que essa população, que é gigantesca, como fazer com que ela seja ouvida? Esse é um dos objetivos da cúpula social que vem acontecendo desde 2006. Hoje, a gente vive... O Brasil, por exemplo, pouco se conhece sobre... Os brasileiros pouco conhecem sobre os venezuelanos, uruguaios, paraguaios. Então, se busca nesse momento, além de uma junção, uma troca de experiências, principalmente de lideranças sociais, sejam sindicalistas, sejam ativistas dos mais diversos movimentos de lutas por direitos, da juventude. E ali se busca dar uma voz a essa população. E, em algum momento, sempre é tradicional que a cúpula aconteça paralelamente às cúpulas de chefes de Estado, que estão reunidos também sempre no final de cada semestre. E, com esse intercâmbio, se levam as demandas, as ponderações, as críticas da sociedade civil organizada desses países ao chefe de Estado. Hoje é possível que essas discussões, sugestões da sociedade, elas se transformem em políticas de Estado? É possível a gente materializar isso? Isso a gente já vê acontecendo. Por exemplo, aqui no Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Agrário coordena a REAF, que é a Reunião Especializada de Agricultura Familiar. E lá estão vários dos movimentos sociais que atuam no campo brasileiro, em coordenação com os demais países, e propondo e implementando políticas conjuntas. Existe, por exemplo, o Instituto Social do Mercosul, sediado em Assunção, que também, em conjunto, por exemplo, com o IPEA, vem propondo, hoje, políticas concretas no campo da economia solidária. Então, a contribuição da sociedade civil tem sido muito rica, muitas vezes, mesmo sem passar pelos governos. Existem instituições como a Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul. Entre eles, eles discutem, eles promovem intercâmbio, trocam conhecimentos, propõem temas das questões trabalhistas no Mercosul. Enfim, é muito vivo, às vezes, até mais dinâmico do que o próprio tempo do governo. E quantas pessoas estão sendo esperadas para essa cúpula aqui em Brasília? Para a cúpula social, nós temos uma expectativa de cerca de 400 a 500 delegados, sempre lembrando que são lideranças sociais de seus países, que estão se articulando, que se articulam entre si, que mantêm contatos permanentes em redes. Então, teremos, principalmente, dos países, membros oficiais do Mercosul. Agora, com a entrada da Venezuela, é uma novidade, com a manutenção da vinda da sociedade civil paraguaia, como a gente falou no início, além dos argentinos, uruguaios. Além disso, já manifestaram também interesse, membros de países associados, como a Bolívia, Peru, Equador. Então, de fato, é um momento de muita interação entre esses povos. E o que vai estar em debate? São temas, principalmente, sociais, mas também é importante notar que os movimentos sociais já dizem. Nós não queremos discutir apenas os temas sociais, queremos influir na política, queremos influir na economia. Então, teremos discussões sobre arranjo produtivo das economias do Mercosul. Cooperação pela Educação estará, por exemplo, numa parceria conosco com a UNILA, Universidade da Integração Latino-Americana, sediado em Foz do Iguaçu. Temas como direito à memória, justiça e a verdade, como cada um desses países vem tratando esse tema. Tema da economia solidária. Enfim, é uma gama de temas que serão divididos em oficinas temáticas, que dali, cada uma dessas oficinas se pretende que levar duas recomendações que se juntarão no total de 20 e serão levadas ao chefe de Estado. Com a novidade, nesse ano, a coordenação do Itamaraty com os demais países, de que agora passe a ser oficial o recebimento e o acolhimento dessas propostas e sejam distribuídos nos demais órgãos da estrutura oficial do Mercosul. Bom, a cúpula social, ela ocorre desde 2006, né? O que mudou de lá para cá? Quais foram os avanços? Eu acho que a gente pode destacar que em 2006 foi um momento em que os movimentos sociais passaram a se conhecer. Então, os sindicalistas passaram a conhecer seus... Enfim, isso é um processo histórico até muito mais longo do que isso, mas como uma instância formal, passaram a encontrar seus pares. Hoje em dia, a gente já tem diferentes movimentos sociais sentando na mesma mesa para debater temas de outros espectros, por exemplo. Vai sentar ali numa mesa alguém que luta pelos direitos humanos com alguém que dá a luta da economia solidária para tratar do tema da cooperação pela educação. Então, além disso, nessa cúpula específica, nós estamos tentando avançar bastante no tema da inclusão digital, da interação com as novas mídias, para que aquelas pessoas que não possam vir até Brasília possam contribuir. Então, todos os debates serão transmitidos ao vivo, via internet. Por isso, existe o blog, que é o www.mercosusocial.org. E ali todos os debates poderão ser acompanhados. Então, tem uma dinâmica nova. Além disso, queria destacar que o debate temático trata do tema da juventude no Mercosul. Foi decidido na última cúpula presidencial, que a partir de agora, até julho, até dezembro do próximo ano, se comemora o Ano Internacional da Juventude no Mercosul. Então, teremos esse debate com representantes da juventude de todos os países do bloco, falando do novo protagonismo da juventude nesse conjunto de países. Marcelo, esse é um espaço que aproxima a sociedade dos governantes, dos governos. E no nosso caso aqui no Brasil, quem faz essa ponte é a Secretaria-Geral da Presidência, não é isso? Exatamente. A Secretaria-Geral, tendo à frente o ministro Gilberto Carvalho, que faz a interlocução no nível doméstico, digamos, com os movimentos sociais, também tem buscado fazer essa coordenação no nível internacional. Então, o exemplo talvez mais vistoso hoje seja a realização da cúpula social do Mercosul. Mas também tivemos, no ano passado, o primeiro fórum da sociedade civil dos países de língua portuguesa. Estiveram aí todos os países africanos, países do Timor-Leste, o Timor-Leste, Portugal, reunidos aqui também tentando replicar essa interação e essa cooperação entre os países no segmento da sociedade civil. É importante, assim, há um interesse muito crescente da sociedade civil brasileira pelos temas da política externa. Então, o governo tem se mostrado cada vez também mais permeável a trazer esse debate e perceber essas contribuições que eles podem trazer. Um exemplo forte, fugindo um pouco de Mercosul agora, mas que é recente e ficou marcado, foi na Rio Mais 20. Como foi uma dinâmica cúpula dos povos, enfim, vários movimentos sociais, lideranças indígenas, que ocuparam o Rio de Janeiro em junho passado e dialogaram com os governos, dialogaram com as Nações Unidas, mostrando o interesse e a contribuição que eles podem trazer para o debate sobre política externa. Bom, voltando à questão da cúpula, né? Que peso um evento como esse tem? Eu acho que, além de tudo, tem um evento que trata da política no simbólico, né? Porque imagina se não existisse essa cúpula, né? A gente está na 14ª com evoluções, com o enriquecimento do debate. Então, é muito simbólico que tenha tido esse interesse dos governos, essa possibilidade de escutar e de dialogar. Então, eu acho que é o peso, além do simbólico, de trazer contribuições que muitas vezes os governos, na ponta, não têm condições de perceber. Então, a gente tem que estar atento ao Mercosul, que existe uma previsão já de, a partir de 2014, eleição direta para parlamentares do Mercosul. Muitos brasileiros não sabem disso e terão essa oportunidade de votar diretamente, juntamente com a eleição presidencial. Então, o Mercosul é uma realidade e temos agora que fazer o Mercosul dos povos, o Mercosul das populações. Diante disso, qual é o nosso desafio, né? O que está faltando para a gente avançar mais nisso aí? Ou a cada ano a gente cresce um pouquinho? Eu acredito nessa perspectiva de que a cada ano tem um avanço. Nós temos agora, por exemplo, teremos durante a cúpula o lançamento do prêmio Mercosul Social, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, brasileiro, em parceria com o Instituto Social do Mercosul. Vai premiar boas experiências? Premiará boas práticas, lançará o edital, justamente para que, inclusive, práticas conjuntas. Temos já um acordo previdenciário pelo Ministério da Previdência Brasileira, que coordena esse tema aqui no Brasil, que permite que tenha complementariedade do trabalho em um dos países, seja reconhecido no outro. O tema da reconhecimento de diplomas. Então, tem muita coisa já acontecendo. Temos a livre circulação de pessoas com identidade, sem necessidade de visto, ou mesmo passaporte. Então, acho que é um avanço muito importante e a gente vê isso até em contraposição que vem acontecendo na Europa, no momento de crise atual, que cada país tem se voltado para dentro e tentando criticar o vizinho que até então era... que é parte integrante de uma comunidade maior. Então, a gente tem que fortalecer para o Mercosul estar unido, tanto nos momentos positivos de crescimento, como é o caso atual, quanto nos momentos eventuais de crise. É, deixando de lado as diferenças, o Mercosul pode ser uma referência, pode ser um exemplo? Não, acho que o Mercosul, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da política externa, ainda, apesar de ter atingido a maioridade, como você falou, ainda é muito novo. Mas eu acho que tem avançado muito bem, assim, a gente tem uma agenda, muitas vezes, que aparece em certos setores da imprensa brasileira, criticando e mostrando os problemas do Mercosul. Mas eu acho que, passados 21 anos, apesar de problemas, principalmente no tema comercial, enfim, porque cada país tem seus interesses, tem suas diferenças, mas tem sempre um fórum superior a isso, em que se consegue discutir com muita maturidade, com muita compreensão das diferenças. Eu queria que você fizesse para a gente encerrar um convite para as pessoas que estão assistindo a gente, que se interessam pelo tema do Mercosul, para que acompanhem essa cúpula social dos povos. Quem tem interesse no Mercosul, quem tem interesse nessa dimensão social, que acompanha o nosso blog, que se informe, lá tem informações muito ricas, tem tido uma atitude colaborativa, que até tem nos surpreendido por meio do Facebook, Twitter, cada um mostrando experiências individuais de interação no Mercosul. Então, queria até repetir, Carlos, www.socialmercosul.org. Então, estão todos convidados e agradeço bastante aqui a oportunidade. A gente é que agradece a sua presença, muito obrigada e um bom trabalho. Muito obrigado. Outras informações, então, na página da Cúpula Social do Mercosul. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.